Eu gostaria de saber se o senhor reconhece a garota dessa foto. LORGA-TE, CABROL! Salve, família nostálgica! Beleza? Hoje em dia, jogos dublados em português existem aos montes por aí. Cada jogo lançado na nova geração, a galera cai em cima querendo que esteja dublado. E ai do game se só estiver legendado, hein? Ficamos bem mal acostumados com isso em comparação a alguns anos atrás. Só que não tem coisa melhor que jogar um game no nosso idioma, né? E por isso, alguns fãs bem dedicados começaram a fazer suas próprias dublagens de jogos gringos. E muitas vezes as vozes acabam ficando tão boas quanto as originais. E hoje eu separei pra vocês alguns games que poucos sabem que existe, que tem aquela dublagem top feita por fãs. E durante o vídeo eu vou deixando algumas falas aí pra vocês verem como ficou a dublagem, beleza? Como ficou o trabalho desses fãs. Então partiu! Há um tempo atrás foi lançado um patch de dublagem de Resident Evil 2 para o disco que jogamos com a Claire. E eu até cheguei a fazer live aqui no canal, do começo ao fim, mostrando como ficou a dublagem e tal. Só faltava mesmo o disco do Leon, que estava apenas legendado. Até que a equipe Nemesis FanDubes decidiu que era hora de dublar a versão completa dos dois discos do game. Pelo menos na versão para o PS1. Eu sou fãzaço de Resident Evil, inclusive o primeiro que eu joguei na vida foi o Resident Evil 2. Joguei incansáveis vezes. E quando comecei a zerar a versão dublada, daí era outra coisa. Você se sente ainda mais por dentro da história, percebe detalhes que há mais de 20 anos passaram desapercebido. E não perde a nostalgia de jogar um clássico, mesmo ele estando modificado. Eu curti demais essa dublagem. Se você também quer ter uma experiência nova jogando o bom e velho Resident Evil 2, tem link aí na descrição da equipe Nemesis FanDubes. Você é um policial, não é? Sim. Primeiro dia. Já comecei bem, né? Me chamo Leon Kennedy. Prazer em te conhecer. Meu nome é Claire. Claire Redfield. Eu vim aqui à procura do meu irmão, Chris. Um dos jogos mais amados e jogados no PS1 é Castlevania Symphony of the Night. E tem muita gente aí que considera o melhor jogo de todos os tempos. Mas ele não saiu só para o console 32-bits da Sony, não. Tem também versões para o PSP, Sega Saturn, Xbox 360 e Playstation 3. No entanto, com vozes em PT-BR, só no PS1 mesmo. Claro que já existiam algumas versões legendadas em português há algum tempo. Até que um dublador famoso por sua voz em fangames, chamado Alfred Jr., resolveu que era hora de colocar mais vida no game, acrescentando vozes onde nós só estávamos acostumados a ler o texto. Imagine só se o jogo já era fodástico em inglês e considerado o melhor do PS1, agora com as vozes em português brasileiro então, só confirma o quanto os fãs apoiam Castlevania Symphony of the Night. Se antigamente um jogo de luta era só pancadaria e mais pancadaria, hoje em dia não é só isso não. Tem sempre muita história e algumas cutscenes para explicar o que está acontecendo. O porquê todos estão quebrando pau lá dentro do ringue, principalmente no game Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, que é um jogo baseado no anime que já tem uma história gigantesca por si só. E acompanhar a história dentro do jogo seria épico também. O diferencial dessa dublagem é que ela não foi gravada pelos fãs, e sim editada pelos fãs. Todas as vozes e conversas são tiradas e adaptadas direto do anime. Até tem uma versão do game em espanhol que foi feita a mesma coisa, eles tiraram todas as vozes em espanhol e colocaram no jogo, e já estava aí algum tempo na internet. Mas no bom e velho português mesmo, só saiu em dezembro de 2017, adaptado pela equipe Max Bond Studios. Só não vou deixar tocar muito aqui no vídeo devido a direitos autorais da Toei Animation, Dragon Ball é uma coisa complicada de deixar tocar aqui no canal. Mas se você quiser conferir, tem várias gameplays pelo YouTube afora, que mostra o quanto o trabalho desses fãs foi incrível. Na época que eu jogava bastante PS2, um dos jogos mais falados e jogados era God of War. Todos queriam o Cleiton, o bom de guerra, e já tinham jogado aí e zerado o primeiro e o segundo game da série. Só que em inglês né, mas claro, nem por isso o game deixou de ser épico. Só que o tempo passou e saiu uma versão legendada, que circulou por anos na internet. Até finalmente sair a versão dublada, com todas as falas do protagonista, dos deuses, e de toda aquela galera que participa da história e nós nem damos muita atenção, justamente por não saber o que eles falavam. Agora já dá para entender melhor a história do Kratos e toda aquela treta que ele arrumou com os deuses do Olimpo. Eu não preciso de proteção. Essa versão brasileira foi dirigida e editada pela equipe Maciel Dublagens. E o projeto era tão ambicioso que foi preciso uma equipe só para dublagem, outra equipe só para conversão e outra equipe só para tradução. Isso sim é que é fã de God of War e se dedicar inteiramente numa dublagem. Eu joguei do começo ao fim essa versão em português e achei a dublagem incrível. Cada cutscene que a gente era acostumado antigamente a pular só para ir logo para a pancadaria, agora é a parte mais interessante do game. Você quer ouvir todas as falas, assistir todas as cutscenes, que realmente ficou muito bacana. Vale a pena jogar God of War 2, tudo de novo, com essa versão em PT-BR. Então não vire as suas costas para mim. Eu não te devo nada. Você não me deixa a alternativa. Kratos transformou as dores de suas memórias em ódio. Ódio pelos deuses que recusaram libertá-lo de seus pesadelos. Para jogadores péssimos em jogos de luta, uma opção para se divertir sem perder a todo momento é Tekken 3. Esse jogo tem uma mecânica muito boa e não é injusto com quem está jogando. Até o lutador mais apelão pode ser vencido com um pouco mais de dedicação aí da nossa parte. E na versão brasileira, feita por fãs, também não mudou nada no quesito jogabilidade. Só a voz do narrador mesmo, que foi substituída por uma voz brasileira. E as músicas originais do game foram retiradas e acrescentadas músicas de cantores famosos, como a Pitty e Tijuana, por exemplo. Tirar aquelas músicas clássicas que a gente estava acostumado a ouvir e fica tocando uma música, geralmente pop rock aí no fundo. Foi uma lambança tão grande que no final ficou parecendo aqueles GTA doidos que aparecem de vez em quando no PS2, que mudam toda a dinâmica do jogo, fazendo parecer até outra coisa, e bem esquisita por sinal. É, essa foi a minha impressão quando eu joguei essa versão dublada. E eu nem vou tocar nenhuma parte da dublagem aqui no vídeo, porque as músicas têm direitos autorais, né? E vai por mim, você não perdeu nada. Ainda bem que os personagens não falam nas cutscenes finais, se não, e acabar traumatizando muitos que, como eu, jogaram demais Tekken 3 nos tempos de 32 bits. E pra encerrar, tem Resident Evil 4, com o mais recente patch de dublagem e legenda lançado, com todas as falas bem feitas, legendas 100%, e o melhor de tudo, né? Funcionando do começo ao fim. O mais difícil de dublar um game extremamente conhecido, é o fato de que todo mundo já está acostumado com as vozes originais de cada personagem. E uma nova voz, totalmente diferente, poderia deixar o jogo meio estranho, principalmente quando temos personagens excêntricas, com vozes exóticas. Tipo a Ashley, com o seu inconfundível Help Leon. Fica longe! Eu recebi ordens do presidente pra resgatar você. O quê? Pois é, mas a equipe Silent FanDub, já conhecida por suas dublagens, de Silent Hill 3, por exemplo, e por fazer parte do elenco da dublagem de God for War 2, sabiam no que estava se metendo quando escolheram esse jogaço para trazer para o nosso idioma, e o resultado ficou excelente. As vozes dos personagens se encaixam muito bem, e até a Ashley finalmente ficou menos chata. É, ela ainda tem a voz ardida, só que em português está bem menos chata. Faz pouco tempo que saiu esse patch para PC e para PS2, mas quem jogou já está curtindo demais. Eu mesmo estou fazendo live dele lá no nosso canal de lives, tem link na descrição aí. Canal Raul NDG, sempre quando sai um jogo dublado assim, como esse da equipe Silent FanDub, tem live lá no canal. Então já se inscreve lá também, para não perder as nossas lives diárias. Se você estiver assistindo esse vídeo à noite, provavelmente eu estarei online lá, fazendo alguma live, então já se inscreve aí para não perder as transmissões que acontecem lá sempre às 7 da noite. E para quem ficou interessado nesse Resident Evil 4 aqui, estou deixando também o link na descrição do canal da equipe Silent FanDub. Lá tem todos os links e todas as informações que você vai precisar para jogar esse survival horror de um jeito totalmente diferente. Fica longe! Eu recebi ordens do presidente para resgatar você. O quê? O que a gente vai fazer, Leon? Ok, vamos jogar. Bom, esses foram os jogos dublados por fãs, que do jeitinho de cada um contribuíram para uma experiência diferente de jogo, seja para melhor ou para pior. Eu mesmo gosto de jogar esses games com as dublagens, te dão uma perspectiva nova do que já estávamos acostumados. E caso você queira conhecer mais jogos dublados, eu estou deixando na descrição o nome de cada equipe de dublagem que apareceu aqui no vídeo de hoje. Nas redes sociais de cada um deles tem mais detalhes de projetos já lançados e projetos futuros. Não se esqueça do like e de se inscrever se é novo por aqui. Tem vídeo novo, sempre a sexta tarde, cheio de curiosidades de games e consoles. E eu garanto que você vai curtir o nostalgia dos games. Então se inscreve aí, combinado? Eu vou ficando por aqui. Valeu a todos por assistir o vídeo até o final. E até a próxima. Fui!